Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Psicologia em Palavras. Aqui é Nicole, e hoje estamos prestes a mergulhar em um assunto que muitos de vocês têm pedido com frequência, como conquistar uma mulher. Antes de começarmos quero lembrar a todos que não existe uma fórmula mágica ou um manual universal para conquistar corações. Cada pessoa é única, e quem funciona para uma não pode funcionar para outra. No entanto estou aqui para compartilhar algumas dicas que podem te ajudar a navegar nesse complexo, mas incrível, Mundo da Conquista. Se você está pronto para entender melhor as atração, desenvolver confiança e claro, saber o que evitar a todo custo, então continue assistindo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like se você gosta do conteúdo. Apresentação. Pessoal, esforce-se para vestir roupas limpas bem passadas e completas para a ocasião. Use um perfume agradável e mantenha uma boa higiene pessoal. Corte as unhas regularmente, escove os dentes para evitar o mau hálito, e cuide do visual do seu cabelo. Postura e confiança. Mantenha uma postura ereta e confiante, evitando andar curvado ou parecer pessimista. Demonstre um orgulho saudável em si mesmo, sem ser presunçoso. Transmite otimismo em sua atitude, tanto em relação a si mesmo quanto à vida em geral. Sorriso cativante. Sorria com frequência, mas demonstre-se de cuidar bem dos dentes. O sorriso é um atrativo poderoso, mostrando que você aprecia a vida e é uma pessoa positiva. Evite sorrir constantemente. Diversas expressões faciais, mas não subestime o impacto de um sorriso sincero. Saúde física. Cuide da sua saúde física praticando exercícios regularmente para manter a paixão e a energia. Além de beneficiar sua saúde, a prática de atividades físicas contribui para uma imagem mais atraente. A vitalidade que você irradia pode ser cativante e evitar a aparência desanimada. Mistério. Pessoal. Evite falar constantemente sobre seus defeitos ou qualidades. Permita que uma pessoa descubra esses aspectos por conta própria, mantendo certo mistério. Não se vanglorie a aberta, pois isso pode ser percebido como falta de maturidade. Lembre-se. Conquistar vai além da aparência inicial. É a consistência em manter uma boa impressão ao longo do tempo. Explore o universo poético e outras formas de expressão artística. Desenvolver o romantismo e a habilidade de expressar sentimentos belos requeridos em poesias e obras afins. Cultive o hábito de leitura, absorvendo as nuances da linguagem romântica. Além disso, assista a filmes românticos, identificando e absorvendo os exemplos positivos de romantismo. Essas experiências científicas podem fornecer importantes sobre como transmitir emoções de maneira autêntica e cativante. Amplie seu repertório cultural para enriquecer a capacidade de se expressar de maneira poética e romântica. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que as dicas tenham sido úteis e que vocês se divirtam tanto quanto eu. Se gostaram, deixem o like. Comentem com as suas experiências e sugestões para futuros vídeos. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo aqui no Psicologia em Palavras. Até a próxima e boa sorte nas conquistas!